Quem me dará um ombro comigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará uma Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução É só Deus que te guarde E me dará um ombro comigo E me dê sua paz Amigos pra sempre 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 Você e eu Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos sim Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre amigos sim Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Cuidar a sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Procurando bem todo mundo tem pereba Marca de bexiga ou vacina E tem piriri, tem lombriga, tem aneba Só a bailarina que não tem E não tem coceira, berruga, nem frieira Nem falta de maneira, ela não tem Futucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de triolina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida, ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair Gente, medo de vertigem, quem não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Sujo atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem, todo mundo tem um irmão meio zarolho Reparando bem, todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem Sala sem mobília, goteira na vasilha Problema na família, quem não tem Procurando bem Todo mundo tem Procurando bem 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 Procurando bem